Fica conosco Senhor, uma oportunidade diária de encontro com Deus, um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor, um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco Senhor. Apresentação, Padre Gilson Jardeni. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciamos com alegria mais um programa Fica Conosco Senhor, nessa quinta-feira, dia 12 de janeiro. Que a graça de Deus te alcance, meu irmão, onde quer que você esteja e que a providência divina seja sempre operante na sua vida. Claro que você se abra cada vez mais à ação salvadora de Deus. Me alegro em te encontrar. Quero hoje refletir contigo sobre a bênção de Deus. Vamos juntos pensar na presença do Senhor, façamos nossa reflexão. Muita gente pensa ter a bênção de Deus só quando prospera, quando goza a vida e não tem ocasião de sofrimento. É um engano de Santo Afonso Maria Ligório, porque é na adversidade e não na prosperidade que Deus prova a fidelidade de seus servos e separa o trigo da palha. Quem nas penas se humilha e se resigna à vontade de Deus é o trigo destinado ao paraíso. Quem se humilha e se resigna à santíssima vontade de Deus é trigo destinado ao paraíso. É coisa boa, valiosa. É coisa que se pode aproveitar. O que se orgulha e se impacienta e depois abandona a Deus é palha, palha destinada ao inferno. Quem traz a sua cruz com paciência acrescenta o santo, salva-se. Quem a leva com impaciência perde-se. Sejamos o trigo bom e não a palha inútil, temos todos a nossa cruz. O tempo das provações é o tempo em que, longe de sermos esquecidos, somos lembrados e muito bem lembrados por Deus. É o tempo da separação do trigo da palha. A palha voa, voa a qualquer sopro de capricho e, diante do menor sofrimento, voa. O trigo, o bom trigo, da alma resignada, paciente, vai para o celeiro eterno. Não sejamos tão leves como a palha. Saibamos sofrer e, sobretudo, saibamos dominar o nosso orgulho. Que se revolta tão facilmente contra o Senhor. Deus nem sempre abençoa a prosperidade. E não é gozando a vida que se chega à vida, à vida eterna, à verdadeira vida. A palha vai para o fogo e o trigo para o celeiro eterno. Que no dia da separação do trigo, da palha, sejamos o bom trigo do Senhor. Querido irmão, com essa reflexão, tão propícia para esse novo tempo que se inicia, É preciso, com virtude heróica, com dedicação, com disposição, levar nossa cruz. Assumir as dificuldades, os desafios, os sofrimentos. Assumir com sabedoria, crendo que tudo está nas mãos de Deus E que Deus, nos seus santos designos, por sua misericórdia, tudo prepara. Como nós ouvimos na Sagrada Escritura, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Essa verdade eterna que nos traz a Escritura Sagrada, não pode se perder. Precisa estar sempre diante dos nossos olhos, no nosso coração. Não, deixemos que Deus, no seu amor infinito e misericordioso, nos alcance. Deixemos que a graça de Deus nos conduza. Essa deve ser sempre a nossa atitude diante dos desafios. Não sejamos leves como a palha. A palha agitada pelo vento, transportada pelo vento. Sejamos firmes, perseverantes, ardorosos. Entremos em comunhão com o Senhor. Conservemos o nosso coração calmo e resoluto no meio das cruzes, trabalhos e dificuldades dessa vida. Rezo contigo, irmão querido, pedindo ao Senhor essa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que tanto nos ama e que por amor e misericórdia nos fizestes Teus filhos, dá-nos também a virtude da perseverança, da sabedoria, da docilidade, da disposição para conduzir nossas vidas, levando a cruz, insistindo numa vida de virtude, mesmo quando parecem haver ventos contrários. Dá-nos, Senhor, a alegria de Te servir, de levar a nossa cruz. Tua graça, Senhor, sempre nos conduz e Tua misericórdia vem em nosso auxílio. Vem, Senhor, ao encontro dos nossos irmãos que se encontram perdidos, cansados, desanimados, desmotivados. Fortalece o nosso coração, nossos joelhos vacilante, às vezes o nosso pensamento leve. Dá-nos sabedoria, dá-nos profundidade, dá-nos força, Senhor. O Senhor, querido irmão, te abençoe e te guarde, te auxilie no momento presente e não te falte a divina graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você, querido irmão, um forte abraço. Recordo que o dia de quinta-feira é um dia eucarístico por excelência. Portanto, te convido a aproximar do Senhor, na Santíssima Eucaristia, a reservar um tempinho para a sua adoração pessoal. Passe na Capela do Santíssimo, adore o Senhor, visite o Senhor, faça comunhão com o Senhor. Deixo a você, como disse, um forte abraço e manifesto minha esperança de amanhã novamente te encontrar nesse nosso programa. Fica conosco, Senhor.